Oba! Meio dia e dezesseis, continuamos ao vivasso aqui no SBT Interior. Seja muito bem-vindo à nossa casa. Mais um SBT e você tá começando hoje. Eu continuo aqui sem voz, tá? Difícil, será, dessa bronquite, gente. Vocês vão ter que me aguentar hoje o programa inteiro com essa voz aqui de pata roca. Não tem jeito, tô me cuidando, mas ó, tá complicado, o tempo tá seco demais. E aí, me conta como é que foi o seu final de semana. Espero que tenha sido tudo bem. Não deu pra gente ir pro Rock in Rio, né? Que pena, mas a gente assistiu tudo por aqui mesmo, né? Quem foi, se deu bem, curtiu por lá. Tá legal, a festa tá bacana, final de semana foi bem agitado. Espero que você tenha curtido aí com a sua família da melhor maneira possível. E ó, nesse final de semana eu fiz uma postagem bacana no meu Facebook, dizendo sobre como a gente tem que se cuidar, né? Principalmente, levar uma forma de vida cada vez melhor. Desde a forma que a gente pensa sobre as coisas, desde a forma que a gente fala com as pessoas que a gente ama, desde a forma que a gente pensa de como que a gente vai programar a nossa semana, passando também por tudo aquilo que a gente come, não é verdade? Até porque a gente teve a triste notícia aí, né, do falecimento do Marcelo Rezende, mais uma pessoa vítima do câncer. Não quero começar o programa de maneira triste, não. Quero começar o programa de maneira consciente, que tem muita gente que começa uma vida nova às segundas-feiras, não é verdade? Então hoje a gente vai dar um empurrãozinho com você. Ó que legal, gente. Vamos começar a parar pra pensar de que jeito que a gente tá vivendo a nossa vida, de que jeito que a gente tá formulando a nossa semana. E hoje é um bom dia pra isso. E tem muita gente que tá batalhando todos os dias aí, lutando contra o câncer ou contra outras doenças, né? Tem gente que tá conseguindo, tem gente que já conseguiu e tem gente que tá na batalha. Um monte de gente foi lá na minha postagem e colocou que tá conseguindo, que tá lutando, que tem fé, que tem força, que tá superando, ó, com positividade na cabeça, que nem sempre é fácil, né? E aí tudo leva às mesmas coisas. O pensamento positivo e as coisas que vêm aqui, ó, no nosso prato, principalmente, né? E por que não a gente mudar esses hábitos? Eu tento mudar esses hábitos e eu sei que não é fácil. Não é fácil mesmo, mas a gente pode mudar. A gente pode, ó, a gente vai falar disso hoje. Olha que coisa mais linda, gente. Dá uma olhada. Tudo isso aqui, ó, é barato demais. Tudo isso aqui é da natureza. Tudo isso aqui tá à nossa disposição. Tudo isso aqui, gente, por que não dizer que é divino? Não é verdade? Tá aí, olha, pra gente se alimentar todos os dias. E por que não colocar isso aqui no prato da criançada todo dia, desde cedo? Por que não descascar mais e desembrulhar menos? Eu tô aqui numa luta diária comigo mesmo e dentro da minha casa pra conseguir colocar esses hábitos aqui, viu? Eu não sou exemplo pra ninguém, não. Tem muita gente na minha frente. Mas a gente tem que tá aqui, ó, usando esse espaço aqui que é a televisão pra mostrar pra você que a gente pode sim ter exemplos como essas. Esses alimentos aqui que você tá vendo, ó, eles são orgânicos. Agora, você sabe o que é um alimento orgânico? Eu não sei. Eu vou aprender hoje o que é um alimento orgânico. Você sabe o que é um alimento hidropônico? Eu também não sei. Às vezes a gente vai no mercado, a gente vê um alimento orgânico, ele é pequenininho, feio e caro. Aí a gente acaba comprando outro. Por que que é assim? Agora aqui, ó, o que que você tá vendo aqui que tá pequenininho e feio? Nada, né, gente? Nada. Nada aqui. Olha o tamanho. Olha o tamanho. Nada, nada, nada. Então, é isso que a gente vai falar hoje sobre os alimentos orgânicos aqui no SBT e Você. Pra quê? Pra que essas doenças malditas aí não batam na nossa porta. E se elas baterem, pelo menos a gente fez a nossa parte. A gente falou, não, eu me alimentei bem e eu quero melhorar a minha alimentação. Então, bora lá? Vamos começar mais um SBT e Você. A Horta Orgânica, nada mais é que o resgate da agricultura e da horta que se fazia há 30, 40, 50 anos atrás. Que é cuidar da natureza, você trabalhar seguindo a natureza, ter a natureza a seu favor. Vamos aprender hoje como é que a gente lava os alimentos. Vamos aprender hoje como é que a gente pode ter uma horta dentro da nossa casa. E não precisa ter espaço grande não, viu? Qualquer cantinho, ela é bem-vinda. E ela se adapta muito bem ao seu amor, ao jeitinho que você quer que ela fique. Combinado? A gente vai falar com quem entende do assunto, porque essa pessoa não sou eu. Vamos começar com o SPCAP, porque essa semana tá bom demais. Você que mora em Araçatuba, presidente prudente região, olha só, já tá aqui na minha mão. Vamos conferir todos os prêmios. O primeiro, um Onix Hat Joy. No segundo, mais um Onix Hat Joy. No terceiro prêmio, mais um pra você. Mais um Onix Hat Joy. E no quarto prêmio, 5 HB20s Comfort de uma só vez. Já pensou? Você com 5 carros na garagem? Pois é. E os giros da sorte aumentaram essa semana. São 10 chances de você ganhar 2 mil reais. O certificado de contribuição é esse que tá na minha mão. Ele custa 15 reais. E você ainda ajuda a Fundação Hospital Regional do Câncer, Santa Casa de Presidente Prudente. O sorteio, você já sabe, é ao vivo aqui na nossa casa, no domingo, dia 24. E você já sabe também que o SPCAP é sucesso em toda a região. Então você não pode ficar de fora, não é? Bom, vamos bater um papo aqui com a doutora Lígia Previato. Ela é embriologista pós-graduada em nutrição funcional. E também o Oscar Gardino, que é técnico em agricultura biodinâmica. E eles, olha só, por esse nome todo, essa nomenclatura toda, vocês devem entender muito mais do que horta, né? Tudo bem? Boa tarde, bem-vindos. Tudo bom, Linda? Boa tarde, Mira. Boa tarde. Tudo bom, doutora? Obrigada. Obrigada a você pelo convite. Oscar, você tá numa boa posição aí do lado do pão, né? Tô, tô assim. E esse pão foi confeccionado somente com produtos orgânicos. Então... É uma qualidade adicional, muito melhor. Olha lá, quem é que fala, né? Que coisa orgânica, coisa natural, o pão não cresce, não dá certo. Olha que pão lindo, gente, que eu coloquei aí só pra você ver. Feitinho com tudo orgânico. Se der fome é só você esticar a mão aí, né, Oscar? Com certeza. O programa tem uma hora, você vai beliscando. Até o fim do programa não vai ter pão mais, né? Com certeza. Que ingrediente que tem esse pão, doutora? Só vida, só coisa boa. Aí tem farinha de pipoca, tem batata doce, abóbora, farinha orgânica integral, ovo do sítio e muito amor, porque foi feito pela minha mãe. Ah, e sim, né? Tem toda a comida afetiva no meio, né? Então manda um beijo pra mãe. Como chama sua mãe? A minha mãe chama Gláucia. Aê, Gláucia, ó, filhona linda aqui. Um beijo, muito obrigada, viu? É a mãe Gláucia, é a mãe Gláucia que fez. Muito bem, muito bem. E me conta uma coisa, eu tava mostrando ali, né, os produtos orgânicos lindos, lindos, lindos. E você me disse, Lígia, que eles estão fora da geladeira desde sábado. Sim, sim. Como é possível? Esses produtos nós colhemos lá no sítio, né? E a gente colheu no sábado e deixei fora da geladeira só com a umidade de um pano por cima. Essa é a durabilidade dos produtos orgânicos. É a força que vem desses produtos, que tá além só do próprio alimento, mas daquilo que ele tem de nutrientes, né? Olha só. E o que é, Oscar, um produto orgânico? Como que a gente diferencia? Eu tô no mercado comprando um pé de alface. Como é que eu sei que ele é orgânico, que ele não é orgânico? E o que diferencia ele de um pé de alface normal? Na verdade, se você observar só visualmente, você não distingue um produto orgânico de não orgânico. Eles podem ser parecidos, entendeu? Mas não são iguais. A doutora já falou da qualidade do produto orgânico, da durabilidade. Mas o produto orgânico, ele, pra ser orgânico hoje, ele tem que ser certificado. Certo. E o que é uma certificação? A nossa certificação é uma certificação participativa. Nós temos na região, pra você ter uma ideia, nós temos 12 grupos em processo de certificação participativa, abrangendo mais de 30 municípios. Esses grupos se visitam e com um técnico, ele avalia se aquela propriedade tem condições de produzir um alimento orgânico. Então, pra quem tá assistindo a gente que tem um sítio pequenininho, que tá começando a plantar, que ainda não tem essa certificação, é importante que tenha. É importante buscar a certificação, porque você pode estar produzindo orgânico, mas a lei não lhe permite você comercializar com orgânico. E a certificadora vai, através de um processo participativo, visualiza, avalia a sua propriedade e lhe credencia a usar o selo orgânico do Ministério da Agricultura. A certificadora tem o poder, via Ministério da Agricultura, de pôr selo no seu produto. Isso dá a credibilidade que o consumidor precisa e que nós, produtores, temos necessidade. Entendi. Agora, essa pessoa tem esse certificado, esse produto chega até o mercado. Eu acho que as escolhas estão ali, né? Na hora da nossa compra. Por que optar por um produto orgânico? A primeira coisa que vem na minha cabeça, como eu disse, eu não sei o que é um produto orgânico. A primeira coisa que vem na minha cabeça é, eu tô ingerindo um alimento natural, zero de agrotóxico. Eu tô certa? Todo alimento é natural, né? É, tipo, sem nenhuma alteração. Sim, sim. O orgânico, ele é livre de venenos. Por que escolher o orgânico? Porque você tá dando pro seu corpo, pro seu organismo, só as vitaminas, só os minerais, só o que o alimento tem de bom. Ele não vem acrescido de substâncias tóxicas, substâncias que podem causar câncer, que podem causar problemas neurológicos, que podem causar aborto, que podem imunossuprimir. Então, é um produto que vai te trazer só saúde, só benefícios. Essa é a primeira coisa, você escolher pela vida. E a gente tem algumas imagens da sua horta, né, doutora? Vamos dar uma olhada aí na horta da doutora Lígia, pra conhecer um pouquinho mais de como tudo isso vem da terra e olha como vem, vem com tudo, né? E o quanto que é importante uma gestante, você como embriologista, consumir os produtos quanto mais naturais, melhor? Eu diria que é, eu diria essencial, tá? Mas vamos dizer fundamental. A criança, o bebê, quando tá dentro do útero, ele tá absorvendo, tá assimilando o que a mãe come, né? E existem já estudos que mostram que a criança começa a sofrer efeitos epigenéticos, ou seja, agressões exteriores daquilo que a mãe come. Então, se ela come um produto com veneno, por exemplo, um tomate, um pepino, um morango, né, que tem altas concentrações de agrotóxico, o doutor Oscar pode falar melhor sobre isso, o bebê dela também tá ingerindo essas substâncias e pode causar, inclusive, malformações, né? Então, eu diria, assim, que é essencial uma alimentação saudável e equilibrada pra gestante. Olá, toda a equipe! E, Miri, é interessante porque nesse espaço nós temos, tá acontecendo um curso, né, pros pequenos produtores, com o cenário e o órgão lá da cidade que a gente tem a propriedade, né? É interessante mostrar que nesse espaço nós temos mil metros apenas e mais de 100 espécies entre frutas, legumes e verduras. A generosidade da terra, quando ela é bem cuidada, quando ela é olhada, quando ela é nutrida, é muito grande. E uma das perguntas que me fazem é, você acredita que o orgânico pode sustentar o mundo? Eu acredito verdadeiramente que o orgânico pode sustentar o nosso planeta, as pessoas que vivem no nosso planeta. É o contrário das monoculturas, né? E é uma diversidade muito grande ali de produtos e que nascem tudo junto. Você vê que tem fruta, tem verdura, tem legumes, é tudo no mesmo espaço. É uma generosidade muito grande, é uma coisa de louco. Lindo, lindo, lindo. E é isso que a gente vai ver no próximo bloco, toda essa generosidade, como que tudo isso floresce, gente. E realmente é lindo de ver e você não vai perder, né? Então eu já volto rapidinho, não sai daí. Voltei lindamente para falar para você de Aromazil. Meio dia e 32, estamos aqui ao vivo. E olha, você que gosta de cuidar bem do seu carro, precisa conhecer os produtos Aromazil Car. Gente, é demais. A linha própria da Aromazil, que cuida do seu carro por dentro e por fora. Essa empresa aqui, ela está no mercado há mais de 10 anos e cuida de tudo que você mais gosta com produtos de altíssima qualidade. Olha só que bacana. Eles possuem mais de 50 produtos para deixar o seu carro mais bonito, limpo e cheiroso. Tem alguns aqui para mostrar para você, olha. Quando você for lavar o seu carro, você vai usar o lava-alto com cera da Aromazil Car. O seu carro vai ficar mais limpo, protegido, conservado. Ele limpa profundamente com a sua fórmula especial, deixando uma película protetora que prolonga o tempo da pintura. Agora, se você precisa cuidar do brilho do seu carro, você vai ter que experimentar a cera protetora da Aromazil. Essa daqui, olha só que máximo, gente. Essa daqui, ela dá alto brilho para todos os tipos de pintura, dando um incrível resultado final e com grande durabilidade no final do dia, viu? E para finalizar os cuidados, o Limpa Pneus também vai deixar o pneu do seu carro com cara de novo. Ele protege, dá aquele brilho intenso, duradouro, finalizando a limpeza de forma profissional. E além de tudo isso, é claro que você quer também o seu carro bem cheirosinho. Tem a linha aqui de aromatizantes automotivos. São três tipos de aromatizantes. Tem gel, que são esses potinhos aqui, tem os líquidos e tem também o sachê perfumado com vários tipos de fragrâncias para você escolher a que mais combina com o seu carro. Deixando, com certeza, bem agradável e cheirosinho. Bom, você está conferindo aqui embaixo todos os endereços dos supermercados onde você encontra a linha de produtos Aromazil, porque cuidar de tudo que você ama é fundamental. Mais informações, acesse o site aromazil.com.br. Então, aproveite, tá bom? Agora, nada melhor do que a gente falar de verduras, mas colocar o pé na terra. Não é verdade? Que delícia! Quando a gente está lá na horta, quem gosta de plantar, quem gosta de colher, sabe o que eu estou falando. Quando a gente vai lá e vê o primeiro brotinho nascendo, quando a gente põe o pé na terra, como eu falei, quando sente a formiga picar a mão da gente, não é? Quando a gente colhe, quando a gente põe na bacia, quando leva para dentro de casa e quando serve para os outros. Isso é bom demais, tudo sem agrotóxico, tudo gostoso, tudo vindo da terra da gente. Então, agora a gente vai conhecer a horta mandala. Você sabe o que é uma horta mandala? É a Ceci. E quero aproveitar, Ceci, um beijo para você, porque ela me mandou um saco desse tamanho aqui, ó. Depois eu vou postar lá no meu Instagram, você confere acessando a arroba Mirafelizola. Desse tamanho, tá cheia a minha geladeira ainda, viu? Uma delícia as coisas que você me mandou. Obrigada, Ceci. Vamos conferir agora a horta mandala. Bom, eu fui nascida e criada nessa região. Minha família, eu venho de uma família de agricultores, que sempre sobreviveu da agricultura, da produção de alimentos. No início, meu pai, quando era meu pai que cuidava, era há 40 anos atrás, não existia nada de veneno, de trator, de toda essa tecnologia que tem hoje. Mas se produzia muito e muito bem. A horta orgânica, assim, no meu entendimento, que é pequenininho, dentro de tudo que eu venho estudando, trabalhando, que eu tive a oportunidade de conhecer, nada mais é que o resgate da agricultura e da horta que se fazia há 30, 40, 50 anos atrás. Que é cuidar da natureza, você trabalhar seguindo a natureza, ter a natureza a seu favor, você chegar e se interagir no meio ambiente, mexendo o mínimo possível, não causando nenhuma revolução. Isso é o princípio de uma horta orgânica. Trabalhar com respeito à natureza e a tudo de vivo que existe no ambiente. E criar condições, através de consorciações de plantas, aromáticas, flores medicinais, frutíferas, compor um ambiente, para você encontrar o equilíbrio que a natureza precisa, para as plantas produzirem saudável e não haver necessidade de estar interferindo com químicos. Já a horta mandala, a gente teve o prazer de conhecer, fazer um curso também pelo Senar. É um outro sistema que é muito conhecido lá na Índia, que é o sistema dos canteiros redondos, em formas de círculos, que eles trabalham, é todo um sistema de trabalhar com as forças cósmicas da natureza. É um círculo no meio, com água, porque a água direciona as energias. São nove canteiros, cada canteiro corresponde a um planeta do sistema solar. É considerado um círculo mágico. A parte dos consórcios é um fator que veio somar e agregar muito na agricultura orgânica, natural, biológica. Porque você aprende a consorciar as plantas. Você planta um pé de giló, com alface perto, com uma bananeira perto, com pé de mamão, com tomate, com salsinha, com cebolinha. A gente aprende a consorciar as plantas que combinam quem com quem, respeitar o espaçamento delas, que é a necessidade que elas precisam de espaço para crescer, conhecer o tamanho do crescimento, as copas delas, se são assim, se são assim. Dentro desse espaço, há uma simbiose natural, tanto da parte de fora que a gente está vendo, de cheiro, de aroma, de controle biológico, e cada uma vai atrair algum inseto, que vai ser eliminar, controlar outro, como dentro do solo, a simbiose das raízes, que são raízes de várias plantas, liberando nutriente para outras plantas. Para quem se interessou e gostaria de ter uma horta em casa, natural, sem o uso de químicos, o meu conselho é o seguinte, relembre, busque aquela horta que a avó, a bisavó, a mãe tinha em casa no sítio antigamente. É isso, é você que quer pegar um espaço, você consorciar as plantas, flores, aromáticas, tempero, alimentos que a família goste de consumir, de acordo com a região e a estação do ano que a gente está, e plantar um pé de brócolis, um pé de tomate, um pé de alface, a cebolinha, a salsinha, as flores, e fazer esse ambiente harmonioso, que é isso que vai ser o natural, que não vai precisar a incidência de químicos. E vocês vão ter um alimento saudável dentro da casa de vocês. Mira, esse é o nosso trabalho, nossa agricultura familiar, espero que você tenha gostado, e está convidada a vir pessoalmente conhecer nosso trabalho. Ai, que coisa linda, Ceci, seu trabalho é lindo. Eu já recebi a tua harmonia dentro da minha casa, pelos produtos que você me presenteou, obrigada, parabéns pelo seu trabalho, e é bem isso que você falou, né? Quando a gente cuida da natureza, ela retribui para a gente em dobro, e é isso que a gente tem que fazer, né? E coisa que o ser humano não está fazendo. Ainda bem, graças a Deus, que tem exemplos como você na nossa vida, né? E eu já vou conversar com os dois ali, como é que a gente pode fazer tudo isso dentro da casa da gente. Mas antes eu preciso falar do Saúde Cap, que já está aqui na minha mão, porque eu sei que você está curioso para saber, já chegou agora e tem prêmio novo para a gente que mora em São José do Rio Preto e região. O primeiro prêmio tem um Onix Hat Joy, no segundo mais um, e no terceiro mais um Onix Hat Joy. No quarto prêmio são cinco carros de uma vez só, 5 HB20. E os giros da sorte aumentaram essa semana, são 10 chances de você ganhar R$ 2.000. O certificado de contribuição é esse daqui, ele custa R$ 15, e você ajuda o Hospital do Câncer de Barretos. O sorteio acontece ao vivasso, aqui na nossa casa, dia 24, domingo. É o Saúde Cap, que é sucesso em toda a nossa região, então aproveita, tá bom? Agora, gente, eu vi uma horta maravilhosa como aquela da Ceci. Uma horta maravilhosa como a sua, que você mostrou, doutora Oscar. Então, quer dizer que é possível? A gente precisa entender muito? Ou a gente pode começar, que com certeza a natureza vai retribuir, como a Ceci falou pra gente? A primeira coisa que nós temos que entender na agricultura orgânica é que nós preservamos o solo. O solo é vida. E você preservando a vida do solo, você tem uma planta sadia. Um solo sadio dá uma planta sadia. Um solo doente vai dar uma planta doente e, consequentemente, vai trazer doenças. E é muito importante a gente observar, hoje, por exemplo, nas questões, nós estamos com as questões da queimada. Todo mundo fala muito da queimada, preocupado. O produtor orgânico, ele é proibido de fazer queimada. Por quê? Porque quando se queima a terra, você está queimando uma micro e uma flora pequena, invisível aos nossos olhos, mas que é a responsável pela vida do solo. Isso, nas nossas queimadas, nós perdemos também esta vida. Esta vida minúscula e que precisa de ter defensores. Porque senão, o que nós plantarmos não vai ter a vida necessária e esse astral tão bonito que não só gostamos, como necessitamos pra qualidade de vida. É, porque é fácil, né? Quando a gente vê uma horta daquele jeito linda, maravilhosa, como a da Ceci, como a sua, doutora. Quando a gente vê produtos desse jeito aqui, mas na hora da gente fazer o nosso, a gente não faz. Não é verdade? A gente fez agora, esses dias, um programa sobre a umidade do ar, onde a gente... E por isso eu me lembrei. Eu me lembrei bem disso. O coronel passou o Disque Denúncia. Então, quer dizer, se você passar aí, é 153. 153 é o Disque Denúncia. Se você passar em algum lugar e vir alguma queimada, você pode ligar, pode denunciar, porque a gente já está fazendo a nossa parte por aí, né? Com certeza. Agora, me fala uma coisa. Tem gente perguntando, tem alguns produtos orgânicos, principalmente esses mais comerciais, né? Que a gente não compra em hortinhas, assim como o da Ceci e sim no mercado, que são menorzinhos e custam caro, né? E daí muita gente fala que não tem o acesso aos alimentos orgânicos por conta disso, tal e tal. Isso é lero-lero ou isso é uma realidade? Bom, eu devo dizer para você o seguinte. A questão do orgânico na comercialização é a lei da oferta da procura. Nós temos, como eu acabei de dizer, nós temos mais de 12 grupos produzindo orgânica na região. Só para você ter uma ideia, Romina, recentemente nós acabamos com um grupo grande de Jaze, toda aquela região, Indiaporã, Estrela do Oeste, Santa Fé do Sul, acabamos de montar uma feira de produtos orgânicos em Jales. Qual é a filosofia daqueles produtores? Orgânicos para todos. Orgânicos para todos significa o seguinte. O nosso prazer é produzir um alimento de qualidade e que ele seja benéfico a todos. Muitas vezes nós não temos produção suficiente, porque na maioria das vezes os médicos que conhecem bem essa questão, mandam seus clientes, seus pacientes, as nossas hortas, buscar o nosso produto como remédio. Porque Hipócrates, que foi o pai da medicina, já disse, faça do seu alimento o seu remédio. Isso aí. Isso aí. É isso que eu comecei falando do programa, né? A gente tem que fazer uma reestruturação geral na nossa vida. Eu não sei se eu estou chegando nos 40, que agora eu comecei a pensar nisso. A vida começa às 40. E alguma hora a gente tem que começar a pensar, né doutor? Não tem jeito, né? Mas a gente tem que começar a pensar também naquilo que a gente come, não só naquilo que a gente pensa e fala. E por que não? E por que não? Tudo bem, a gente já fez programa de veganos aqui, não quer virar vegano? Não precisa, não é isso que a gente está falando. Não estamos levantando mais uma vez nenhuma bandeirinha. A gente está te dando possibilidades de você incluir na sua alimentação também coisas boas, né? Vamos para um rápido intervalo. E no próximo bloco a gente vai te mostrar várias ideias de hortas diferentes que você pode ter aí na sua casa. Combinado? Esse final de semana eu recebi beijo, abraço, aperto de mão, teve fã que chorou, teve criança que pulou no meu pescoço. E esse carinho é gostoso demais. Eu quero agradecer você por todas as mensagens no Facebook, no Instagram, no Inbox, no Direct, ó. Beijo grande, obrigada por você acompanhar lá as redes sociais, tá? E beijinho para você que está assistindo ao programa também. Boa tarde, Mira, manda beijo, mando. Letícia de Olímpia, Ani também de Arassatuba, beijinho para vocês. O Mário Henrique de Tanabi está acompanhando o programa também. A Osana de Presidente Wenceslau, Luciana de Birigui, Daniel aqui de Rio Preto, Rafael, Giovana de Rio Preto, Alice de Arassatuba, Ana Júlia e Gabi aqui de Rio Preto, Karine de Arassatuba, Arlete, Cristina e André Oliveira, ó. Beijinhos, amiga, para vocês, tá bom? E hoje é segunda-feira, hoje é dia de novidade, hoje é dia de vida nova. E ó, good vibes, é, SBT Interior lançou hoje o seu novo portal de notícias, agora não tem mais desculpa, você vai ficar sabendo de tudo. Já sabia, vai saber mais ainda, porque agora ele está maior, ele está mais amplo na sua cobertura jornalística, mas olha que bacana, ele vai mostrar tudo, mas sem perder o compromisso que ele tem com a gente, aqui da nossa região, vai continuar fazendo a cobertura jornalística nas nossas regiões, Rio Preto, Arassatuba, Presidente Prudente e também em todas as outras cidades. E agora, eu vou lá para Arassatuba, ao vivas, bater um papo com a Jéssica Tábuas, que vai trazer mais novidades desse super portal que chegou hoje aqui na nossa casa. Tudo bom, Jéssica? Boa tarde! Oi, Mira, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo, é você disse tudo, viu? O portal de notícias é sbtinterior.com, tá de cara nova, cheio de novidades, mas claro, sem perder a sua identidade regional. Então agora, a partir de agora, Mira, o pessoal de casa vai conseguir ter acesso a mais notícias da nossa região, do Brasil e também do mundo, com apenas um clique, viu? É fácil demais, tá incrível e olha, eu mesma já acessei o portal hoje diversas vezes, tô adorando, particularmente, sabe do que eu mais gostei? Da home, Mira, tá incrível. A home é muito mais fácil de você conseguir encontrar as matérias, né, as reportagens e olha, tá bem mais ilustrativa, tem muitas imagens, viu? Eu gostei muito dessa facilidade. Você já acessou? O que mais gostou? Oi? Com certeza, Jéssica, também adorei, já tá aqui no meu celular, sempre esteve, né? Agora tá melhor ainda. Eu gostei dessa organização, do visual, sabe? Assim, a hora que eu bati o olho, eu achei que ficou tudo muito mais claro de encontrar, exatamente isso que você falou. Assim, organizado, né? A gente encontra fácil o que a gente quer. Então, olha, obrigada, Jéssica, um beijo. Ela falou com a gente diretamente aí da redação do jornalismo de Arasatuba. Você aí de casa não perca essa grande novidade. Acesse agora, baixe o app sbtinterior.com, você vai ficar sabendo de tudo, tudo, tudo. É novidade hoje, a partir de hoje, e tá muito mais lindo, muito mais recheado de conteúdo pra vocês, tá bom? Então, aproveite. Vocês dois também, viu? Estão convidadíssimos a ter aí o sbtinterior no celular de vocês, que tá muito legal. Bom, agora eu queria mostrar vários tipos de horta, principalmente pro Oscar explicar pra gente, né? Porque tem gente que tem vontade de ter a hortinha em casa, mas às vezes tem um quintalzinho pequenininho, às vezes tem apartamento, né? Pode ter uma mini horta, pode ter uma horta só com o que prefere. E eu tava vendo, Oscar, eu não sei, mas eu sempre fiquei pensando que a horta precisa ser toda arrumadinha, né? Aqui o alho, aqui a cebola, aqui o tomate. Mas pelo que eu vi lá na Ceci, não, né? E pelo que eu vi na sua, também não, né, Lisha? Porque uma planta compõe o crescimento da outra, faz a sombra na outra, que cresce em determinado tempo de colheita. É tudo junto, a natureza, ela é toda junta. Toda junta e misturada. Ah, delícia! É uma salada! É uma salada, é a vida. A vida, nós somos todos juntos, né? Nós somos todos elementos de um mesmo organismo. Isso é o orgânico, é um organismo orgânico. Nós dependemos das abelhas para a polinização, nós dependemos da minhoca para enriquecer o solo. Tá. Então, essa aparente desordem que a gente vê, nos traz tudo aquilo que a natureza, de fato, nos mostra. Nós apenas procuramos organizar um pouquinho de forma a facilitar a vida do meio ambiente. Sim. Então, você veja, por exemplo, se nós tivermos uma monocultura de repolho e passa voando os insetos e olha aquele repolho. O inseto gosta do repolho, ele desce e vai comer o repolho, porque ele acaba com aquele canteiro de repolho. Porém, se nós temos uma biodiversidade, é o repolho aqui, a beterraba ali, o pimentão ali, o alface lá, passa o comedor de repolho. Ele olha, ele não vê o repolho. Ele continua o voo dele até chegar na monocultura do repolho. É um espantalho natural. Sem dúvida. E outra coisa, e um pequeno inseto é repelente do outro. Um cravo de defunto espanta a formiga, não é, doutora? Então, nós temos toda essa diversidade e a doutora, Lígia, tem na horta dela essa riqueza, né? Que é o que dá qualidade de vida para o orgânico. O orgânico tem que estar na cabeça, inclusive. Muito bem. E uma coisa interessante, Mira, é uma das barreiras de proteção para os alimentos, para a produção orgânica, são as flores. Muitas vezes faz plantação canteiros de flores entre os, corredores de flores entre os canteiros, porque elas atraem as pragas, livrando os alimentos das pragas, né? E esse é a beleza, é o equilíbrio, é a harmonia, porque existe a doença ali, existe, mas ao mesmo tempo existe aquele que controla a doença. E a terra vai por si só, de uma maneira que você observa e cuida, né? A gente só precisa cuidar. Muito bem. Vamos ver então as plantinhas e as hortinhas aí, olha, para a gente mostrar para você ideias boas. Pode colocar no ar. Ah, olha só, a hidropônica. Essa é morta legal? É, a hidropônica, você vê o seguinte, ela, na verdade, na questão orgânica, nós não gostamos muito do hidropônico, não. Não? Por quê? É bom, é bom falar, porque você vê o seguinte, ela alimenta a partir da raiz, essa raiz não se fixa, ela não tem a qualidade astral da terra, porque a terra recebe o sol também. Pode pôr de novo a fotinho, por favor, da hidropônica, só para a gente olhar. Então, você vai dando doses de elementos necessários para a vida dela. Você vai dando o cálcio, o fósforo, o nitrogênio, essa coisa toda. Mas o elemento fundamental da energia que emana do sol e que emana da terra, ela não recebe. Então, ela só é bonitinha, gente. Próxima foto. E essa? Vamos dar uma olhadinha, não estou enxergando ali, por favor. A horta protegida, né? A protegida. Ah, essa? A horta protegida, na verdade, é uma forma de nós termos certos alimentos durante todo o ano. Ela não depende da chuva, não depende do sol, porque ela é protegida, o ambiente é protegido. É um recurso que nós temos para ter o alimento durante todo o ano. Acontece, porém, que nós vimos o seguinte, nós temos que mudar, se nós quisermos mudar o planeta, nós temos que começar a mudar a nós mesmos. E nós temos que aprender, conviver e se alimentar do alimento que nos é dado sazonalmente. Nós não podemos querer comer alface todo ano. Não podemos querer comer tomate todo ano. Não é isso, doutora? Porque eles são sazonais. Tem que esperar a época. E esse é o grande lance do orgânico, como você disse, olha, o orgânico é feinho. Não é verdade, porque são produtos da época... Estão achando isso aqui feinho, gente? Pelo amor de Deus, né? E isso já caiu literalmente por terra, literalmente por terra, porque é o cuidar da terra, né? Que a terra vai dar condição para o produto, mas ele é da época, não se pode querer comer morango o ano inteiro. É, morango é aquela época que chegou. E isso, isso, barateia o produto, porque ele é da época, ele vai dar com muito mais facilidade, né? E com toda a potência de nutrientes que ele tem para oferecer, sendo da época. É isso que o doutor Oscar está falando e eu estou aprendendo muito aqui com ele. É, não é gostoso? É o respeito. E como começar isso em casa? A gente tem uns dois minutinhos para encerrar o programa. Para quem quer começar a ter essa hortinha em casa, tem um cantinho de terra lá. Qual é a principal dica, Oscar? Olha, eu já vi o seguinte, as pessoas costumam hoje a fazer a sua própria composteira. Em casa você pode ter uma composteira com os restos de comida, com o resto do pó de café, você pode fazer uma compostagem. O que é uma compostagem? É a fábrica de adubo. Você com aquele adubo que você faz na sua casa, o resto do pó de café, o resto do jornal, o resto de comida, o resto de casca de ovo, de fruta, você faz o seu adubo. Esse adubo pode ir para um vaso. É a coisa mais linda quando você fez dois, três vasos, um plantado com alface, outro com alface roxo, outro com alface crespo, outro com alface americano. É uma coisa maravilhosa, é um jardim, é isso que nós temos que entender, que todos nós podemos ter orgânico dentro de casa. Minha mãe tem uma horta, desculpa, doutor, tem uma horta na sacada do apartamento dela, que ela tem pelo menos uns oito produtos ali dentro, ali na sacada, coisa mais linda, tudo orgânico. Os temperos, né, doutora? Todos nós cozinhamos, eu não tanto, mas eu sei que tem gente que tem uma qualidade fantástica de cozinhar. Quer dizer, tenha um canteiro, tenha vasos com temperos, com alecrim, com manjericão, com ervas. Gente, está uma delícia bater papo, eu queria ficar aqui mais duas horas conversando, viu? Mas infelizmente já pediram para encerrar o programa aqui, infelizmente. E ó, depois eu vou colocar lá no Facebook, que não deu tempo de mostrar para vocês, como que faz realmente a limpeza, tá? Com o que a gente tem que fazer a limpeza das verduras dentro da nossa casa. Será que a gente tem que limpar os orgânicos? Será que não tem? Com o que a gente limpa? Depois eu vou pôr lá no Facebook para vocês. Combinado? Doutores, muito obrigada por terem vindo. Um prazer conhecê-los, viu? Obrigada, doutor. Prazer foi nosso. Muito obrigada pela oportunidade. Valeu, viu? É, valeu sim. E vamos lá, vamos começar uma semana mais leve, não é verdade? Mais leve, como aquela couve que está ali, ó. É assim que eu quero ser. Beijo, gente. Tchau, até amanhã. Tchau, tchau.